Música Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão beleza né? Antes de tudo eu queria fazer um aviso muito importante pra vocês O seu sonho se realizou, porque agora você vai ter Nerd Show duas vezes na semana! Música Mas então gente, toda terça e sábado tem um Nerd Show crocante pra você Pode esperar que tem Bom, mas voltando ao nosso tema de hoje, vamos lá Olha só, se eu falar Rede Manchete, 75% da população do Brasil vai começar a fazer assim ó Não tô chorando, é um cisco que tá no meu olho E cada pessoa tem saudade da rede por um motivo né? Eu tenho muita saudade dos animes que passavam E o Nerd Show, Cavaleiros do Zodíaco Ela também trouxe os Toxososos pro Brasil né? Então teve Jaspion, Jiraya, Giban, Kamen Rider Black RX Que era foda pra cacete Então hoje eu vou ficar muito emocionado de ser o porta-voz Pra trazer algumas curiosidades sobre a Rede Manchete que provavelmente você não sabia Então vamos lá que tem muito vídeo com hoje Você por acaso tem ideia assim de como o Jaspion foi parar na Rede Manchete? Olha só, tinha um empresário em São Paulo que tinha uma locadora Ele pegava as coisas que estavam passando no Japão na época E trazia pro Brasil, colocava nas fitas e alugava pro pessoal E um belo dia ele voltou do Japão com uma novidade né? Que era o Jaspion Ele falou assim, porra esse negócio vai estourar Black power do japonês vai ser bom E o negócio é que ele tava totalmente certo Porque ele começou a alugar essa fita que nem água Entendeu? Todo mundo Ah cadê o Jaspion, eu preciso ver o Jaspion Ah minha filha ela tá morrendo, ela precisa ver o Jaspion Então ele parou e pensou a coisa assim que fazia mais sentido Bom, se eu colocar esse Jaspion na televisão Um monte de gente vai ver E eu vou ganhar dinheirinho assim, porque eu vou vender e tal Então acabou que ele virou o distribuidor do Jaspion no Brasil O que que ele foi fazer? Foi apresentar pra Rede Globo O que que a Rede Globo falou? Jaspion é uma bosta, não vai passar aqui Tá, então eu vou lá no Homem do Baú Vou apresentar pro Silvio Santos, pro SBT Ele também não aceitou, mas eu não culpo ele né Porque pensa só, quem tem chaves pra passar o resto da vida? Não vai precisar de mais nada, né? Só que aí que essa história dá uma reviravolta danada Que não faz sentido nenhum Porque acabou que quem viu essa fita? O Beto Carreiro Sabe o Beto Carreiro aquele que ficava lá Ele viu, gostou e tinha uns contatos na Rede Manchete Então foi ele que levou o Jaspion pra Rede Manchete Ele convenceu todo mundo que ia fazer sucesso E fez sucesso pra cacete Beto Carreiro deve ter rido daqui até aqui Não precisava nem do parque Mas vamos pra próxima curiosidade Porque a outra com certeza vocês vão gostar também Não é mistério pra ninguém que a Rede Manchete não andava muito bem das pernas né Até porque ela fechou e fechou pra virar a Rede TV Que é a TV que mais cresce no Brasil Então a Rede Manchete teve dois grandes períodos assim de grande endividamento E um deles foi uma vez que a Rede Manchete foi obrigada a sair do ar Mas por que que ela foi obrigada a sair do ar? Simplesmente porque ela não tinha dinheiro pra pagar nenhum funcionário Então o pessoal que trabalhava na Rede Manchete entrou em greve E um belo dia o pessoal resolveu Não, não é possível que essa televisão não tá funcionando Tá todo mundo de greve aqui Tinha um programa no ar O pessoal resolveu invadir o estúdio Tirou o pessoal do ar E colocou um papel mostrando assim Estamos com fome, estamos passando fome Não estamos recebendo salário Ninguém paga a gente, meu Deus A Manchete tava bem mal das pernas nessa época Inclusive outro exemplo disso é que uma novela Que eles fizeram na adaptação do Paulo Coelho Que chamava Brida Teve que simplesmente sair do ar por falta de orçamento Então lá pro meio da história Assim, não tava nem perto de acabar a novela Eles simplesmente fizeram um episódio com o narrador falando Tal personagem, acabou desse jeito Tal personagem, acabou a história desse jeito Porque não tinha como continuar Então a Manchete passou vários apertos ao longo da história Bom, agora essa curiosidade eu queria explicar pra vocês O que significa o tal logo da Manchete Nossa, mas grande bosta né Que ele vai explicar o que que é A rede de Manchete tem um M gigante lá escrito M de Manchete Claro que é M de Manchete Mas eu quero te explicar o que que significam aquelas bolas gigantes Em cada parte do M da Manchete Olha só, na época tava rolando um leilão de concessão De imagens dessas emissoras de televisão Que tinham fechado e então iam pra novos donos E quem que vocês acham que conseguiu uma concessão nesse ano? Claro que foi o Senhor Abravanel né Que fundou a TVS, que era a TV Civil Santos E também tinha o senhor Adolfo Bloch Que não queria fazer televisão de jeito nenhum Mas o povo, vão lá pai, faz televisão Vai ser legal demais Então ele também conseguiu a concessão da emissora, certo? Com essa concessão ele conseguiu que cinco emissoras fizessem parte do grupo dele Que era a TV SE, o senhor em São Paulo A TV Itacolomi, aqui em Belo Horizonte A TV Tupi, no Rio de Janeiro Uma TV que eu esqueci o nome em Recife E outra TV que eu esqueci o nome no Ceará Ah, mas então são cinco emissoras E tem cinco bolinhas no logo da manchete Bom, então cada bolinha dessa serve pra representar Uma das emissoras que fazem o sinal se espalhar pelo mundo Pelo universo da manchete Mas vamos pra quarta curiosidade Que essa eu quase não acreditei Vamos lá Olha só, um dos mistérios da vida Além da origem da vida Do que você vem fazendo no planeta É o que os apresentadores de telejornal estão falando Quando estão subindo aquelas letrinhas lá E a câmera tá voando, parou longe Fazendo aquela coisa poética, né? Um jornalista da Rede Manchete Deu um depoimento falando do que ele falava no final das letrinhas Você quer saber o que é? Tá, pera aí Vamos terminando mais um jornal Oi, boa noite Então, nossa, hoje eu tô com vontade de dar uma trepadinha, sabe? Uma furumfada mesmo, sabe? Um negócio de fazer um sexo Até aí tudo bem Porque não tinha áudio Ninguém tinha como saber isso, né? É aí que você está errado Porque você acredita que chegou na manchete Uma carta de um surdo mudo Reclamando que foi assim Ah, porque eu vi umas obscenidades desse jordal O cara falando lá que vai comer Vai furumfada E você acredita que isso chegou no dono da emissora? Ele abriu a carta e leu o que tava escrito? Pronto, né? O jornalista ficou sabendo disso Pensou, fudeu Perdi meu emprego Tô ferrado E logo depois disso O senhor Bloch chamou ele no escritório Ele já pensou Hum, mas vou tomar uma CR agora Uma comida de rabo Que vai ser foda E você acredita que ele não só não demitiu ele Como falou assim Ah, não, beleza É só... Pode até responder ele Não tem problema não Mas vai com calma Pega leve Que é uma televisão de família, né? Vai passar desenho Então no outro dia do jornal Sabe o que ele foi lá e fez? Quando as letrinhas do jornal começaram a subir de novo Bom, hoje não estou com vontade de comer ninguém Eu só estou com vontade de enrabar um surdo, mudo, caguete, filho de uma meretriz Uma mulher da vida E eu acho que ele recebeu o recado, né? Porque até ele não falou mais nada sobre isso Eu sei, gente Foi uma piada ruim Eu não devia ter feito Mas vai, você tá rindo aí por dentro Eu sei Por dentro você deu uma risadinha E agora, gente É uma curiosidade que eu, assim Eu encararia com uma possível explicação Do porquê que a Rede Manchete foi pro saco Porque ela decretou falência no dia que ela estreou Primeiro eu queria saber se você acredita em horóscopo Em signo, em mapa astral E o Diabo 4 Acredita? Mas devia Vou te contar porquê Porque a Rede Manchete ia estrear em 1983 Certo? Certo O que eles fizeram? Um pessoal lá fez um mapa astral da rede Falando assim, ah, será que esse é um bom dia? Será que a Rede vai pra frente? Será que vai dar certo? Ela ia estrear precisamente às 7 horas da noite Que o dono dela ia fazer um pronunciamento pra todo mundo Falando assim, ah, tá todo mundo lá E que vê os desenhos, vê a porra toda Mas fizeram o mapa lá e viram que Marte, Mercúrio Estavam num processo retrógrado Que era o planeta das telecomunicações Então, quer dizer, que ia dar merda E tudo que ele podia fazer pra evitar É esperar 2 horas e lançar a Rede às 9 horas da noite Porque aí ia dar um mapa astral fodido de bom O negócio ia ficar sensacional Ia ser super bom pra uma rede de televisão e tal Mas só que o Sr. Bloch falou assim Não, eu não conheço nada disso Eu não acredito nessa porra, não 7 horas da noite tá no ar Então, quando a Rede Manchete entrou no ar Às 7 horas da noite, o que aconteceu? Ela deu um pau e entrou sem áudio No ar E ninguém resolvia Ninguém sabia como é que resolvia Deu um pau danado E só depois de um tempo que foi restabelecido Ele conseguiu fazer o pronunciamento de estreia da Rede Manchete Então assim, eu também não costumo acreditar muito no horóscopo, né Mas se alguém aí estiver vendo e falar que o Nerd Show tal dia é pra pôr Eu vou seguir, tá Então façam o mapa astral do Nerd Show aí Porque eu não quero acabar igual a Rede Manchete, não Porque o negócio foi tenso Bom, gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje A Rede Manchete é um assunto muito foda E olha só, se você gostou desse vídeo Eu quero que você me ajude Compartilhe com todo mundo que lembra da Rede Manchete Porque dessa forma você me ajuda muito a continuar com esse projeto O Nerd Show E especialmente dominar o mundo Que é o objetivo de todo mundo E a história da Rede Manchete, gente, é muito interessante Então quem sabe eu não conto essa história, né Se você quiser, deixe nos comentários do vídeo e me cobre Que aí eu vou lá e faço um vídeo gigante E se você é novo por aqui Não se esqueça de clicar nesse botão gigante amarelo aqui embaixo E também não se esqueça de ativar as notificações do canal Porque aí todo vídeo que eu mandar vai chegar no seu e-mail Ó, gente, sábado tem Nerd Show, hein? Duas vezes na semana agora Não esquece Bom, então eu vou ficando por aqui Mas no sábado eu volto com mais um vídeo quentinho Fresquinho, crocante pra vocês Então, adeus!